Eles gostaram um do outro de cara. Depois, brigaram e se disseram coisas bem feias. Em seguida, o que é? O que é essa coisa estranha? O que é essa coisa estranha chamada amor? Meu nome é Iris Lene Stefanelli. Eu namorei quase 10 anos. Prazer, Diego. Eu ganhei dela, namorei 11 anos. Tô solteiro faz um ano. Solteiríssimo? Solteiríssimo. A procura, né? É que eu peguei um cirizão desse, meu irmão. Oh, esse ciri aqui não dá em qualquer lugar, não. Caipira mexeu comigo de alguma forma. Que nem eu sabia explicar. Ai, meu Deus, eu fico louco por essa moça de Tupã. Eu abri meu coração. Meu coração tava empedrado. Não pensei que eu ia conseguir abrir de novo. Achei lindo. O dia que você tava com aquela saia azul. Eu ia ser aquela mulher do campo com a flor. Ai, eu quis levar a roupa na piscina. Só que eu não fiquei com a Fanny. Eu fiquei com a Fanny, meu tesão e tal. A carioca veio forte pra cima de mim. Eu não me enguentei. Não, ela é bonita. Vem cá, eu dei uns beijinhos, mas amanhã é outro dia, meu bem. Você é a coisa mais linda que eu já vi. E você é a porta ao mesmo tempo. Vai, você é a porta mais linda que eu já vi. Primeiro dia que eu fiquei com a Fanny, nós fomos dormir juntos. Eu acordei no meio da noite. Não aguentei, levantei. Fui lá ver a caipira dormindo. Abra a porta, Gabi. Eu não abro, não. Você vem com a sua setinha, já olhou um tanto de calcinha. Vai de milão e subiu o pochão. Sim. Eu vou fazer o quê? Mexer o com o alemão. O Brasil gosta de eu, o Brasil gosta de você. Agora só falta você gostar de eu, porque eu já gosto de você. Eu acho ele mais bonito. Esse corpo, esse posto. Eu acho ele lindo. Olha, ele tem pinta. Cheguei pra caipira e fui lá pra caipira. É nóis. Vambora, palo dançando a noite inteira. Rosto colado um no outro. Vi que ela queria também. Eu costumei acordar com ele. Almoço com ele. Nada com ele. Você se apega à pessoa, entendeu? Você é o primeiro homem que tá na minha cama, depois de 10 anos de namoro. Eu sei que você é de coração bom, que você é respeitador. Eu sou uma caipira. Você não era assim, caipira. Nós vamos fazer aquele piquenique aí. Aí você, ó. A chama de bem bonita. Uma sombrinha. O sonho não acaba aqui. Começa aqui. Vamos combinar uma coisa? Quem estiver lá fora sempre vai olhar pra lua. Pode me esperar. Pode me aguardar. Muito bom. E Erislene e Stefanelli, o que que a senhorita tem a dizer pra aquele cara lá? Nossa. Tantas coisas boas assim. Nossa senhora, vai conversar. Fica tranquila, caipira. Alemão, você é uma pessoa muito especial que Deus colocou na minha vida, não foi à toa. Era pra eu ter entrado no BBB 6. E ele esperou o 7 pra eu te conhecer. E o senhor, senhor Diego Gásquez, o que que você quer dizer pra Siri agora? Fala que ela não precisa falar nada, que quando eu chegar aí fora a gente já resolve. Pode sentar lá, por favor, Siri. Já conquistou já? É, é assim. Eu acho que sim, você. Já conquistou, Alemão? Devagarzinho, né, meu bem? Fica calmo. Virou mineirinho, né, uai? Uai, senhor, uai. Eu tô me sentindo aqui segurando vela. Eu também, Alemão. Vai lá, vai sentar.